Vamos para o giro de notícias, começando com o Rodrigo lá em Chapecó, depois vou ter de volta a Kelly em Joinville. Kelly, vou com você daqui a pouquinho, porque agora eu vou dar bom dia para o Rodrigo em Chapecó e informações sobre o Covid-19 na região. Fala, Rodrigo. Oi, Márcia, muito bom dia para você e a todos que acompanham o Santa Catarina no ar dessa sexta-feira. Infelizmente, eu começo com uma notícia não muito boa, porque desde o início da semana, a gente vem mostrando aqui no programa a superlotação do Hospital Regional do Oeste aqui em Chapecó e todos os leitos destinados a pacientes com Covid-19 estão ocupados. Frente a esse cenário, a partir de hoje, então, tem novas restrições aqui na cidade. A partir de hoje, então, dessa sexta-feira, estão proibidos a realização de shows, também eventos e apresentações com música aqui em Chapecó. Outra mudança, Márcia, é no horário de funcionamento de bares, restaurantes e similares, que a partir de hoje poderão ficar abertos até às 11 horas da noite. Essas novas restrições terão, a princípio, a duração de uma semana. Chapecó chegou, infelizmente, nesta quinta-feira, a marca de 1.030 casos ativos. Em 24 horas, Márcia, teve um aumento de 234 novos casos. 801 pessoas ainda aguardam o resultado dos exames e são confirmadas, então, como casos suspeitos. Lembrando, então, como eu falei no início, que o Hospital Regional do Oeste já enfrenta uma superlotação desde o início dessa semana. Frente a esse cenário do Hospital Regional do Oeste, a Prefeitura de Chapecó, então, informou a abertura de 10 novos leitos para a Covid-19. Vai passar dos atuais 35 para 45 leitos de UTI. O município e o estado de Santa Catarina vão arcar com custo até o credenciamento no Ministério da Saúde. E a Prefeitura também vai ceder profissionais para trabalhar nesses 10 novos leitos. Então, tem restrições novas em virtude desse cenário crítico que Chapecó vem enfrentando nesse início de ano, em virtude da pandemia do coronavírus. Márcia, com você no estúdio.